o AdSense mudou o seu o programa que ficou ficou bem mais fácil de mexer agora aqui visualizar pagamentos aqui já dá para colocar o número do banco aqui por enquanto só o que faz é o bradesco aí você paga vinte por cento do que o bradesco cobra eu vou pausar pronto e aqui você adiciona seu seu blog você bota no mais vai no meu site de configurações meu site pego url copia e cola esse aqui é o relatório né aqui são as páginas vistas as impressões e os cliques e aí Vamos lá. Isso aqui já é para mudar os anúncios, olha como é que fica mais.